E aí gente, tudo bom? Eu sou a Mayra Skolviak, pela primeira vez aqui no canal, um produto da Oh My Cosmetics. Essa máscara aqui é pra cabelos ondulados, é um potinho de 300g, é low pool, é vegana. E essa máscara é da linha Minha Onda, Minhas Regras. Diz aqui que essa máscara hidrata onda por onda, sem espaço pro frizz. Ela vem com a promessa de hidratar, deixar as ondas saudáveis, definidas e com balanço. Isso além de condicionar e ajudar a diminuir o frizz. Pelo que eu li aqui, o principal ativo dessa máscara e também da linha Minha Onda, Minhas Regras, é a babosa. E a babosa a gente gosta muito, a gente ama. Só que antes de mais nada, quero te convidar pra se inscrever nesse canal, caso tu seja novo ou nova por aqui. É só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Eu trago o vídeo duas vezes por semana, muita resenha de produto vegano, muita dica pra cabelo. E eu acho que tu não vai querer perder. E agora que eu já te contei tudo sobre esse produto, vamos pra aplicação. Primeira coisa que eu quero comentar é o cheirinho gostoso que essa máscara tem. Meu Deus, é muito bom, gente. Sério mesmo. E ela tem uma textura cremosinha, é uma textura muito gostosa, parecida com as máscaras da origem. Porém, enquanto eu aplicava, teve uma coisa que me deixou bastante preocupada. Eu não tava sentindo ela deixar meu cabelo emoliente e também ajudar no desembaraço. Meu cabelo tava com muito nó e ela não tava desfazendo esses nós. Mas eu continuei aplicando em todo o cabelo, fui enluvando e massageando cada uma das mexinhas. E depois deixei agir por uns 5 minutinhos, mas tu pode deixar até 15. Passado o tempo de ação, enxaguei. E, gente, foi no enxague que eu consegui perceber que meu cabelo estava ficando emoliente e os nós estavam se desfazendo. Sim, foi depois do enxague que meu cabelo começou a desfazer os nós. E foi aí que eu senti um alívio. Eu achei que ia dar ruim e não deu. Deixou meu cabelo bem macio e emoliente do jeito que eu gosto. Enfim, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu usei mais da metade em uma só aplicação. Talvez eu compre de novo. Porque eu gostei bastante, deixou meu cabelo bem, bem macio e bem bonito. Ele tá leve, tá com movimento. Ó, vocês podem ver pela minha franja que eu não passei nenhum finalizador nela, que ela tá super brilhosa. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês que essa marca é 100% vegana. Qualquer produto da All My Cosmetics é vegana. Então eu acho que vale muito a pena a gente conhecer, a gente experimentar essa marca aqui no canal também. Mas eu quero trazer mais máscaras. Eu tenho uma que é pra cabelo cacheado. E se vocês quiserem ver mais dessa marca por aqui, clica no like. Que assim eu sei que vocês querem mesmo. Se tu já usou algum produto dessa marca ou até mesmo essa máscara aqui, comenta aí embaixo pra eu saber a tua experiência. Se tu tem algum produto pra me indicar, eu vou ficar muito agradecida. Mas enfim, gente, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E em breve, eu tô de volta com mais vídeos pra vocês. Não esqueçam que a gente tem encontro marcado aqui no YouTube duas vezes por semana. E eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos pra vocês continuarem assistindo o conteúdo aqui do canal. E sem mais enrolações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau.